Há muito tempo tenho aguardado por esse dia em que jovens de todo o mundo se reuniriam para compartilhar seu testemunho de Jesus Cristo. Somos gratos por estarem aqui hoje e pelo poder que sentiremos de seu testemunho de Jesus Cristo à medida que o compartilharem. Gostaríamos de estar presentes com vocês para ouvi-los prestar seu testemunho. Esta é a primeira vez que temos este evento tão emocionante em que os jovens da Igreja e de todo o mundo poderão prestar juntos seu testemunho. É um acontecimento histórico e uma oportunidade única. Ao viajar pelo mundo, tive o prazer de ouvir jovens contarem experiências de como encontraram força em Cristo. E estamos animados hoje porque vocês poderão fazer isso juntos ao prestarem testemunho dessas coisas. Estamos em um jardim onde algumas histórias de Jesus Cristo estão representadas. Vamos mostrar alguns de nossos lugares que mais gostamos e compartilhar nosso testemunho de que Jesus Cristo é nossa força. Sei com certeza que Jesus Cristo se achega a nós, que Ele nunca nos abandona, não importa como estamos vivendo. assim como Ele foi ao encontro da mulher solitária junto à fonte, ou de um temeroso Pedro em um mar agitado, ou de Lázaro em seu dia mais difícil. Ele virá a cada um de nós. Ele virá ao nosso encontro onde e como estivermos. Mas Ele não quer nos deixar onde estamos. Ele veio para nos elevar até onde Ele está. Ele quer que nos tornemos como Ele é. Não conseguimos fazer isso sozinhos, mas com Ele é possível, por meio da força capacitadora de Sua graça. Ele curou minhas feridas, fortaleceu-me em minha fraqueza, aumentou minha capacidade e me ajudou a ser a pessoa que só Ele poderia me ajudar a ser. Nesse processo, eu e Ele nos tornamos bons amigos. Talvez vocês precisem de um amigo ou estejam passando por dias difíceis. Talvez se sintam solitários ou com medo. Voltem-se para Ele. Peçam que os fortaleçam. Ele virá ao Seu encontro. Eu sei que Jesus Cristo vive. Sei disso porque eu tenho visto em minha vida e sentido Seu amor. Eu o amo. Ele é meu melhor amigo. Testifico que somos filhos e filhas de pais celestiais que nos amam. Que Jesus Cristo é nossa força e que com Ele podemos fazer todas as coisas. Que o Espírito Santo nos ajudará se dermos ouvidos a Seus sussurros. Presto testemunho disso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Entre as muitas representações do Salvador neste lindo jardim, há uma em que o Salvador está ministrando a um jovem. Nessa época, Joseph Smith tinha a idade de um mestre hoje em dia e estava seriamente inquieto. Os ministros da época ensinavam coisas preocupantes e ele queria saber o que Deus pensava dele. Certa manhã, ele acordou muito cedo e foi até um bosque perto de casa, onde no dia anterior esteve cortando madeira e se ajoelhou em oração. Para mim, é fascinante que o Pai Celestial respondeu Sua oração chamando-o pelo nome. Nossas orações mais importantes serão respondidas quando entendermos e conhecermos melhor o Salvador. Quando oramos ao Pai Celestial, Ele nos ajuda a conhecer o Salvador. Ele nos ajuda a saber tudo o que precisamos saber. Podemos fazer todas as coisas por meio de Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora teremos a oportunidade de ouvir nosso profeta, o presidente russo M. Nelson, a quem amamos e admiramos. Ouçam as suas palavras com atenção. Prestem atenção especial aos influxos espirituais que receberem. Depois, reúnam-se em algum dia neste mês em uma aula ou atividade para estudar suas palavras. Depois do testemunho do presidente Nelson, vocês poderão prestar o seu testemunho de como encontraram fé em Cristo. Conforme inspirados pelo Espírito, compartilhem seu testemunho uns com os outros de onde estiverem no mundo. Agradecemos por sua força e o poder de sua fé. Nós os amamos. Precisamos de vocês. Agradecemos ao presidente Nelson por compartilhar seu testemunho conosco. E somos gratos pela bondade que vocês espalham por todo o mundo. Meus queridos jovens, obrigado por participarem desta reunião inesquecível. Com frequência, penso em vocês e oro por vocês. Nas reuniões da primeira presidência e do Quórum dos Doze Apóstolos, conversamos sobre como podemos ajudar melhor vocês. Nós nos importamos muito com vocês. No começo deste ano, vocês viram o élder Gary W. Gong e as presidências gerais, os rapazes e das moças, subirem uma montanha. Foi-lhes apresentado o tema dos jovens deste ano. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Essa é uma verdade poderosa. Hoje, nesta reunião mundial de testemunho, quero que saibam que Jesus Cristo e Seu Evangelho restaurado são as maiores fontes de verdade e força na Terra. O poder fortalecedor do Salvador ajuda a todos o que se achegam a Ele. Seu Evangelho é repleto do poder fortalecedor porque contém verdades eternas, ampliadas pela autoridade de Seu sacerdócio. Quando obedecemos a Seus mandamentos, somos abençoados pelo poder de Seu sacerdócio. Não penso em nada mais importante para vocês entenderem neste ponto de sua vida. Junto com este conhecimento, há alguns princípios básicos sobre os quais vocês podem pensar e orar. Em primeiro lugar, vocês precisam saber quem realmente são. Vocês são filhos e filhas de Deus. Como membros desta Igreja, vocês também são filhos e filhas do convênio, e cada um é um discípulo de Jesus Cristo. Esses três identificadores, Filho de Deus, Filho do convênio e discípulo de Cristo, são os identificadores mais importantes. Pensem muitas vezes nessas verdades sobre vocês. Falem-nas em voz alta. Além disso, vocês também são o futuro da Igreja e do mundo. Acredito em vocês, e o Pai Celestial e Jesus Cristo também acreditam. Vocês foram enviados à terra hoje porque Deus sabia que seriam fortes e corajosos. e Deus precisa de filhos e filhas fortes e corajosos na terra hoje. Vocês não foram enviados aqui para falhar. Foram enviados à terra para ter êxito e ajudar outros a ter êxito. Ao seguir a Jesus Cristo, vocês terão toda a força e coragem de que precisam para enfrentar a oposição neste mundo perigoso. Prometo isso a vocês. Aprendam a receber revelação pessoal. O maior dom nesta terra é o dom do Espírito Santo. Procurem ser um pouco melhores a cada dia. O Espírito Santo pode ajudar. Vocês ficarão cada vez melhor em reconhecer seus sussurros. Ele vai ajudá-los a saber o que fazer e o que não fazer, aonde ir e onde não ir. Ele vai ajudá-los a saber quem são seus verdadeiros amigos e os que não são. O Espírito Santo lhes dará força e os manterá seguros. Obedeçam com exatidão a palavra de sabedoria e a lei da castidade. Ao fazer isso, vocês terão uma força física e espiritual que os que não obedecem a esses mandamentos não têm. Há muitos anos, quando eu era estagiário em cirurgia, minha esposa e eu fomos a uma recepção em que meu chefe nos ofereceu uma bebida. Educadamente recusamos. Poucos minutos depois, ele novamente nos ofereceu bebida e novamente recusamos. Quando voltou pela terceira vez, ele estava bravo. Disse-me que se eu não tomasse aquela bebida, ele tornaria minha vida insuportável. Não tomamos aquela bebida porque tínhamos feito uma promessa a Deus. Mantivemos nossa promessa e aquele chefe manteve a dele. Ele era responsável por agendar as cirurgias para os estagiários e me designou para ajudar nas cirurgias mais difíceis e longas. Entretanto, ao ajudar nas cirurgias difíceis todos os dias, tornei-me um cirurgião melhor. Na verdade, guardar a palavra de sabedoria fez com que minha carreira decolasse. Por meio de sua fé e obediência contínuas, o Senhor aumentará a sua capacidade de mover as montanhas em sua vida como fez comigo. Peçam a Deus em oração que fortaleça sua fé. A fé em nosso Pai Celestial e em Seu Filho amado e o arrependimento diário aumentarão o seu acesso ao poder de Deus. Recentemente, fiquei admirado com uma moça de sua idade que, ao fazer uma oração, até mesmo para abençoar o alimento, ela pede perdoa nossos pecados. e nos ajuda a ser pessoas melhores. Talvez vocês sintam que se distanciaram muito ou por muito tempo do caminho do convênio. Afirmo que isso não é verdade. Por meio da expiação de Jesus Cristo, Seu futuro pode ser cheio de luz, até brilhante. conversem com seus pais e com seu bispo, o presidente de ramo. Eles ajudarão vocês a voltar ao caminho do progresso. Peço que voltem para a alegria e a segurança do caminho do convênio. Precisamos de vocês conosco. seu sucesso final virá quando vocês se unirem ao Pai Celestial e a Jesus Cristo. A vida sem Deus é uma vida cheia de temor. A vida com Deus é uma vida repleta de paz, alegria e poder. Decidam viver sua vida com Deus. Meus queridos jovens, nosso Pai Celestial e Seu Filho amado Jesus Cristo estão prontos para abençoá-los. Ele nunca os abandonará. Vocês podem todas as coisas em Cristo. Disso testifico no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.